Madrugada fria, roupa pela casa Eu se pilotando, pico foguetão da NASA Muita adrenalina, usa luz em brasa Enquanto você dança, rasa Já tô com hongria, de jabão em rete Chuva, cara fora, que deve, mas se diverte O tempo se faz inimigo, voando Porém eu não ligo, sempre te acariciando Vou botar dentro daqueles que poucos sabem fazer Bota quando for embora, tu ligar e dizer Quero você amar